Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Ju Cozinhando com Você. Eu me chamo Júlia e a receita que eu trouxe hoje para vocês é uma sobremesa, é Romeu e Julieta. Essa receita é fácil, ela é prática e vai poucos ingredientes. Espero que gostem da receita. Façam aí na casa de vocês e me falem o que acharam da receita. Vamos lá para a receita? Para essa receita nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, eu estou usando caseiro, um requeijão, 200 ml de leite, um pacotinho de gelatina em pó sem sabor, 5 colheres de sopa de água para hidratar essa gelatina, uma goiabada cascão e 100 ml de água para dissolver a nossa goiabada. Vamos começar hidratando a nossa gelatina. Aqui eu vou colocar a água e vamos misturar bem essa gelatina até ela ficar bem hidratada, ela vai ficar assim, vamos aguardar um pouquinho até hidratar, ela fica assim, bem dura. Agora nós vamos levar ao microondas por 15 segundos. Agora nós vamos colocar aqui no liquidificador os outros ingredientes. Vamos pôr o creme de leite, o leite 200 ml, o leite condensado, o leite condensado, aqui eu estou usando o leite condensado caseiro, tem a receita aqui no canal, o requeijão, tem 200 gramas e a gelatina que eu já levei no microondas por 15 segundos e ela ficou assim. Vamos colocar tudo aqui dentro e vamos bater por aproximadamente uns dois minutos. Aqui eu já bati por dois minutinhos, agora a gente vai transferir essa mistura do liquidificador para uma travessa e vamos levar à geladeira por pelo menos uma hora, uma hora e meia para depois colocar a goiabada. Enquanto o nosso creme está na geladeira, vamos aqui dissolver a goiabada. Aqui eu piquei a goiabada e coloquei aqui na panela com 100 ml de água. Vamos deixar aqui no fogo e vamos mexendo de vez em quando até essa goiabada dissolver completamente. A goiabada já começou a dissolver, vamos mexendo de vez em quando, eu já aqui eu abaixei o fogo, está no fogo baixo. E aqui está pronta a nossa goiabada. Ela fica assim. Eu usei apenas metade da goiabada. Eu cortei aqui o pacotinho e usei só uma metade, que foi o suficiente para cobrir o nosso creme que está na geladeira. O nosso creme que estava na geladeira já endureceu. Agora nós vamos colocar a goiabada. A goiabada eu deixei ela, ela esfriou. Então eu aqueci um pouquinho para ela ficar nessa consistência novamente. Eu estou colocando sobre o creme e eu vou espalhar agora com a espátula ou com uma colher. Aqui está pronta a nossa sobremesa. Agora é só levar à geladeira para gelar um pouco. Nossa sobremesa Romeu e Julieta já ficou pronta. Ela fica assim. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como ficou a textura da nossa sobremesa. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha que eu fiz aqui para vocês, aqui no canal. Essa sobremesa fica muito gostosa. É fácil de fazer, muito prática. Vão poucos ingredientes. Olha como ficou a nossa sobremesa. Muito boa, gente. Façam aí na casa de vocês. Obrigada a todos que acompanham o canal. Para quem está chegando agora, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima receita. Fiquem todos com Deus e até a próxima receita.